ADF Vamos a frente ADF, ADF Eu fui eu no branco ou no rito ADF, ADF, ADF Hoje somos apenas alguns A espalhar a nossa cor por aí Mordeiros da nossa vontade Lutamos pelo mesmo fim Nas fraquezas fazemos forças Para a nossa bandeira levantar E o nosso grito continua ADF, ADF a ganhar E o nosso grito continua ADF, ADF a ganhar ADF, ADF Todos juntos iremos conseguir ADF, ADF, ADF A vitória há de nos sorrir ADF, ADF Vamos a frente ADF, ADF ADF, 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 ADF Contra toda a adversidade Disputamos a nossa glória Porta esta arte da cova da beira No desporto fazemos história Das franquia das franquia Das franquias fazemos forças ADF, 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 ADF Para a nossa bandeira levantar ADF, ADF, ADF A vitória há de nos sorrir ADF, ADF Vamos a frente ADF, ADF ADF, ADF, ADF ADF, ADF ADF, ADF ADF, ADF ADF, ADF ADF, ADF Todos juntos iremos conseguir ADF, ADF ADF A vitória há de nos sorrir ADF, ADF ADF Vamos a frente ADF, ADF E o foguê do vento ouro grita ADF, ADF, ADF ADF, ADF ADF, ADF Todos juntos iremos conseguir ADF, ADF ADF, ADF A vitória há de nos sorrir ADF, ADF ADF Vamos a frente ADF, ADF E o foguê do vento ouro grita ADF, ADF, ADF 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 O que é isso?